Fala galera, por aqui o canal FebAndroid, trazendo mais um vídeo para vocês. Neste vídeo eu vou ensinar como criar uma intro do canal do YouTube através do celular Android. Galera, você vai precisar baixar este aplicativo aqui, que é o Legend. Eu vou deixar o link dele na descrição, é encontrado na Google Play. Galera, eu vou abrir o programing aqui, o aplicativo. Logo após abrir, vai aparecer esta interface aqui. Você vai fazer apenas, você vai apenas digitar o nome que você quer que apareça na sua intro. Tipo, eu vou escrever aqui, FebAndroid, que é o nome do canal. Logo após ter feito o texto, você vai clicar em OK. Aqui galera, tem a opção de você tirar uma foto para ficar no fundo desta imagem. De você importar da galeria e de pesquisar ou excluir. Galera, eu vou dar Play. Logo após clicar em Play, você vai escolher o plano de fundo aqui. O plano de fundo da imagem. E eu vou escolher este aqui, este mais cinzento aqui. Vamos ver. Ficou até bacana, né? Logo após fazer isso, você vai escolher a transição aqui em cima. Aqui eu vou escolher esta segunda opção, que eu acho bem bacana mesmo. Olha aí. Febre Android. Certo, está pronto galera. A intro está pronta, agora vamos somente salvá-la. Clicando aqui nesta setinha para baixo, você vai ter a opção de guardar como GIF, animação GIF ou guardar como vídeo. Vou guardar como vídeo. Vai iniciar a exportar. Logo após exportar, vai aparecer a opção de visualizar. Você clica em visualizar e abre com o seu player de vídeo. Olha aí galera, como ficou o vídeo aí. Bacana mesmo, né? Vídeo de seis segundos. Bom galera, agora você vai... Agora se você quiser colocar uma música, um efeito sonoro naquele vídeo que a gente criou agora há pouco, fica a seu critério. Mas eu vou ensinar neste mesmo vídeo aqui. Para inserir um efeito sonoro ou uma música, você vai ter que baixar este outro aplicativo aqui, que é o vídeo show. Vou deixar o link dele também na descrição deste vídeo. Galera, vamos abrir aqui o vídeo show. Você vai clicar em edição de vídeo. Vai procurar o vídeo. Selecione o vídeo. Clica em iniciar. Já carregou o vídeo aqui, ó. Clica para exportar o vídeo aqui em cima. Certo. Agora vamos adicionar a música, clicando aqui em música. Minha biblioteca. E procura pela música ou efeito sonoro que você quer colocar. Eu já encontrei aqui, efeito sonoro, cinema intro. Vou clicar em adicionar música. Olha aí galera, como ficou. Olha aí, ficou bem bacana. A intro está criada. Galera, e para salvar, você vai clicar aqui neste objectinho aqui, laranja aqui em cima, no topo, e vai renderizar o vídeo. Logo após renderizar, vai aparecer a opção de compartilhar, que seja no YouTube, no Facebook, Instagram, e WhatsApp, e muito mais. O caminho aqui está, é aqui o caminho, restauragem, emulagem, de sim, um vídeo show. Certo. Você vai lá, você vai aqui agora na galeria, e procurar o seu vídeo. Aqui galera, o vídeo já está aqui. Vamos dar play. Ficou salvo aí, muito bacana, né. Olha aí, ó. Intro criada. Galera, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curtem e compartilhem no Facebook para nos ajudar. Obrigado por tudo, e até mais. Fui. Música 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 Tchau, tchau.